Fala torcedor do Santa Cruz Futebol Clube, notícias e informações do Santa Cruz aqui pra você, torcedor tricolor. E dessa vez é sobre o técnico Ita Machuli, isso mesmo torcedor. Mas se você quiser saber dos detalhes, já convido você a deixar aquele like, a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho das notificações e também a deixar seu comentário. Aproveite e compartilhe esse vídeo pra mais grupos do WhatsApp, pra mais torcedores do Santa Cruz, pra que possa conhecer nosso trabalho, nosso projeto aqui no YouTube. Pra quem não me conhece, meu nome é Leandro Silva, esse é o canal Resenha Esportiva Pernambuco. E vamos falar sobre o Santa Cruz, sobre o técnico Ita Machuli. Pois bem, torcedor tricolor, o técnico Ita Machuli garantiu que vai voltar para o Santa Cruz após terminar essas semifinais e, consequentemente, caso o Retro avance pra final da Série D, ele só sairá quando terminar a competição. E detalhe, vai voltar para o Santa Cruz, o Retro não quer pagar a multa de 200 mil reais envolvendo o técnico Ita Machuli, e ele falou ao repórter Léo Medrado, através da Rádio CBN, informando o seguinte, que é um homem de palavra e que gosta de honrar seus compromissos e sua palavra. Isso me deixou bem... me repercuto de uma forma bem interessante, torcedor. Por quê? Porque no futebol nem sempre é dinheiro. Nem sempre é dinheiro. Existe o caráter, existe o profissionalismo, existe tudo isso. E o que eu acredito que aconteceu para ele tomar essa decisão? Primeiro, a palavra de... vou garantir que voltava quando eu estava ainda no Santa Cruz em março, inclusive teve premiação de ruvas, pago em dia, enfim, assinou o pré-contrato. Isso tudo facilita para que ele volte. E por que não continuar no Retro? Primeiro, provavelmente porque o Retro não quer pagar os 200 mil. Segundo, o Retro hoje está numa Série C, mas a visibilidade que o Santa Cruz tem é muito superior à do Retro. Então, acredito eu que quando ele chegou já nessas duas passagens pelo Santa Cruz, ele ficou muito feliz, ele conseguiu bons resultados, foi vice-campeão do Pernambucano na primeira passagem, em 2020, ainda na pandemia, e depois conseguiu devolver o calendário para o próximo ano, em 2025, ao Santa Cruz. Então, o presidente gostou muito do perfil dele, do trabalho dele, da sua conduta como profissional, e tanto é que no programa, quando ele foi lá em Léo Medrado e Traíras, ele disse que não pensava em outra alternativa, a não ser o técnico Tamachori, porque já estava tudo certo, já tinha o contrato, já tinha tudo ok, já estava... Ele, para ele, seria uma surpresa para o presidente, caso ele não voltasse ao Santa Cruz. Então, torcedor, eu quero saber da sua opinião, o que você acha dessa decisão? Você gosta do técnico Tamachori? Para você, poderia ser outro treinador? Qual o nome preferido de você, torcedor tricolor? Eu quero saber da sua opinião, porque é muito importante, gente. A gente que trabalha com... Trazendo o dia a dia dos clubes, informações com qualidade e responsabilidade para vocês. Outro detalhe importante, que a gente vale a pena falar. Segundo o presidente, a SAF vai ser apresentada esse mês, a gente vai estar sempre atualizando você de qualquer informação que a gente obtiver concreta, informação verdadeira, a gente vai estar trazendo aqui e expondo para vocês, tá bom, galera? Então, peço um pouco da paciência de vocês e bola para frente. Lembrando que em novembro já tem pré-temporada, volta do técnico Tamachori, volta de alguns jogadores do atual elenco do Santa Cruz que teve durante 2023. E agora o Santa Cruz cheio de calendário, com um ano bem longo pela frente, com a Série D, com o Campeonato Pernambucano, com a Pré-Copa do Nordeste, e com a SAF constituída, acredito que vai vir bons jogadores, vai ter um bom elenco. O técnico Tamachori, inclusive, está dando sua opinião sobre o executivo de futebol, o gerente de futebol, que vai estar trabalhando com ele. Isso é muito importante, porque o diálogo, às vezes você quer trabalhar no clube, mas não se sente bem com outro profissional que esteja à frente. Então, o trabalho tem um desequilíbrio e, consequentemente, o resultado pode não aparecer. E o presidente deixou, deu carta branca para que ele pudesse opinar, e ele já deu dois nomes, tá, torcedor? Já deu dois nomes de pessoas que vão picar à frente do Santa Cruz no futebol. Então, o presidente está avaliando, está analisando, e a qualquer momento vai anunciar o executivo de futebol, o gerente de futebol, e a gente vai estar atualizando vocês. Beleza, galera? Fica na paz, fique com Deus, um forte abraço, e até o nosso próximo encontro. Valeu, tamo junto!